150 anos, Madalena 150 anos, Madalena Espejado por lá 100 anos, Madalena 100 anos, Madalena Vamos cantar! É como uma canção de amor E gostamos de escutar, reconhecer e se apaixonar Agora todo mundo com a gente! Fugir a vida, vem agora Vem! Quem chega não querer ir embora Guardar atrás, a natureza encena Santa Maria, Madalena Amor, todo mundo! Todo mundo! E a 150 anos, Madalena 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 E a 150 anos, Madalena